primeiras impressões do 1530 acabei de ligar percebi que só tem uma luzinha em básica acesa todo empoeirado por dentro o fm pegando muito mal no pé dos capacitores já há vazamentos então aqui é ecap completo tá ao meu ouvido então o que que acontece aqui a chave nem tanto né é a gente eu vou dar orçamento aqui para fazer o recap né vamos fazer um teste aqui né eu vou dar um banho de epsano né a sexta sexta molécula de carbono ok pertencente às moléculas da gasolina com devido ventilação né porque é um produto tóxico ok para fazer uma devida limpeza aqui no potenciômetro senão a gente troca ok bom mas tá aí o aparelho vou dar orçamento e é isso né um marantz model 1530 essas são as primeiras impressões deste receiver vintage e aí meus amigos beleza beleza tô terminando aqui ó finalizar eu tirei a frente aqui pra dar uma limpeza que tá uma crosta amarela nesse receiver ok o 15 1530 ele já tá todo recapiado aos capacitores épicos lá na fonte né é o fm reguladinho calibradinho fm estéreo agora essa esse painel frontal coloquei quatro módulos de led é amba ok coloração 3k ok ficou perfeito ninguém fala que isso daqui é LED a iluminação ok ele já tá mais encostado ok fechadinho lá aqui os módulos estão alojados o eu tirei as lâmpadas ok as lâmpadas muitas lâmpadas queimada ok essas baionetas baionetas de marantz ok 8.3 mas eu não estou usando a alimentação que vem lá do transformador não raciocine comigo cada módulo desse é 12 volts ok liguei em série com 4 módulos 12 vezes 4 48 ok eu tenho uma referência na fonte aqui de 32 volts então ele tá alimentando com 32 passa pelos módulos todos e vai à terra ok não dá efeito memória quando desligar o aparelho matou ele ao ligar o aparelho ele já acende já vem travadinho na estação tá bonitinho não tem nada aqui aberrado em questão de luminância tá agradável até mesmo para câmera como vocês estão vendo tá gostoso e lembrando que isso daqui é branco quente não é branco branco não branco quente ele é muito próximo a lâmpada incandescente mas não gera calor para o equipamento ok mais um receiver finalizada aqui na ag eletrônica vintage do som vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado e aí e aí